Fala do Freestyle Jota de Boiano na área Hoje um vídeozinho um pouquinho diferente A gente vai fazer um review, vou dar a minha opinião do que eu achei Do Nike Ultralite Portmore 2 Na verdade Nike Portmore Ultralite 2 Então ontem eu e o Iago Tava lá de bobeira gravando algumas coisas pra vocês E aí surgiu a ideia de treinar A gente botou o celular mesmo rapidinho E aí mandamos bala, saiu alguns clips que vocês vão ver já já Então resolvi e falei Pô, por que eu não vou dar um feedback pra galera sobre esse tênis aqui Então o vídeo de hoje é sobre isso, vambora Bom, não tem isso aqui Então quem quiser pesquisar Já se liga aqui, pesquisa aí Que eu já vou iniciar falando disso Um contra dele Porque atualmente Está difícil de achar Então isso não é muito bom Se tu gostar do tênis Depois não conseguir achar é ruim Porque tem que mudar de tênis Reacostumar, então um contra Um positivo Um pro Ele é muito leve É bem leve Outro Eu achei que não fosse Mas realmente O Iago falou E ele é rápido De se acostumar Você vai ver no clipe aí O Iago sabe Eu não tinha treinado com ele ainda E no primeiro dia saiu vários comens Com um nível até legal Alguns tricks hard Então não demorei pra me acostumar Outro pro Ele parece Pelo menos olhando Não é tão molinho não Tem ali um pano O Iago já tem um bom tempo com ele Então parece Resistente Outro pro Ele não é muito barato Mas ele não é Caro Então eu paguei menos de 200 reais No meu Já encontrei um pouquinho mais caro Porque ó Tá ficando raro E aí o preço Aumenta Então Ele não é caro Contra No meu caso Não sei se isso aqui Vai acontecer com todo mundo Vou botar tornozelo no meio Eu botei hoje uma fitinha Um espalha drape no tornozelo Porque ali a fricção Ele roçando Me incomodou um pouco Mas isso pode ser meu pé E tal Então Só coloquei aqui pra registrar Pra mim também Depois de 4 sessão 4 Já acostumou Já lanceou Então é isso E aí parou de incomodar Isso que eu tô usando um número a menos Então O Contra incomoda um pouquinho no tornozelo Coloquei uns paradratos já pra resolver esse problema Não demora pra se acostumar Não é muito caro É leve Depois a gente mostra aí O editor bota aí o peso dele Que a gente já pesou na balança Já fizemos um post sobre isso E o Contra Tá sendo difícil de achar Esse incomodozinho De resto O tênis é show É bonito Então ó Dá pra meter o meu LP Dá pra colocar um short Com uma berrindinha de moletom Olha que lindão É bonito É super leve Parece resistente E é isso Então Esse é o Nike Pornosmo Ultralight 2 Agora vocês vão ficar com o clip Com os clips do treino de ontem Espero que vocês gostem E tamo junto E até mais Já vai dar um alô aí pra vocês E agora galera O meu comentário Já que o Joandas Muito bem aqui Escreveu todos os detalhes Vou falar pra vocês As manobras de nut touch Né? De NT Sobe muito Reto Tipo Principalmente TATW Na wiki Que é uma manobra que Quem não tem a prática Pode vir um pouco de dificuldade aí Mas esse tênis Realmente Você tem que recalibrar seu pé Porque parece que ele sobe sempre reto Você não acredita Na insistência que vai dar Mas ele sempre vai subir reto E aí você tem que dar Uma atenção melhor aí Pra aprender esse mínimo detalhe Mas de resto Isso aqui galera Tá certo? Mais um vídeo Escola do Freestyle Tamo junto Tchau 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 Tchau